Música Olá pessoal, aqui que eu estou falando do Every Mother Bells e sejam muito bem vindos aqui no meu canal E o nosso vídeo de hoje é para falar das minhas comprinhas que eu fiz em Nova York E é muito difícil gente, você viaja para Nova York e você não compra nada Então eu fiz algumas comprinhas por lá e hoje eu vim mostrar para vocês Algumas estavam na promoção e algumas são peças que chegaram para a nova coleção Porém antes de começar, para você que ainda não assistiu o vlog de viagem que eu fiz quando eu estive lá Aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link ali também para que vocês possam acessar e assistir esse vlog de viagem Gente, se vocês estão pensando em viajar para Nova York e não sabem onde ir, estão indecisos Ali eu creio que tem uns 5 ou 6 lugares onde eu fui nessa viagem E que vocês poderão ver e se é algo que vocês se interessam já anota no caderninho antes de viajar É uma boa dica para vocês Mas voltando ao nosso vídeo de hoje eu vou mostrar as pecinhas para vocês Essa primeira peça, essa camisa aqui ó Ela é de manga curta e ela é uma camisa com um crop em cima dela Só que é uma peça só gente, então eu achei o máximo quando eu vi ela Eu pensei que eram duas e fui descobrir, é uma peça só Tô louca para usar, ela é uma camisa bem longa Olha atrás que lindinha, que fofinha que ela é gente Ela tem esse recorte aqui ó, com o cabelo amarrado, vou mostrar essa parte das costas É super massa Cinza com branco Essa aqui gente, eu até rasguei o preço Mas eu creio que eu paguei entre 39 dólares Essa aqui é da Zara, comprei na Zara gente Eu gosto muito da Zara Outra peça que eu comprei, que eu gostei pra caramba Essa aqui custou 39,90 Ela é uma saia longuete de couro Fica linda no corpo também gente Linda, linda, linda E a cor né, sem contar que a cor tá show de bola Esse aqui tava na promoção, eu creio que eu paguei em torno de 30 dólares Porque agora já está acabando o inverno Então essas peças mais pesadas estão na promoção Olha só gente, que lindo isso aqui Aí aqui você pode colocar tanto aqui dentro Assim Ou você pode colocar ele só solto Por cima de uma roupa preta, de um vestido Lindo, 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 lindo E uma cor neutra e bem quentinho Porque aqui é muito frio Então essas peças aqui são fundamentais a gente ter no nosso closet Então essas três peças foram da Zara Agora eu tenho aqui gente É da Forever 21 Eu tenho essa sainha lindinha, que fofa gente Essa aqui eu paguei A Forever 21 ela tem um preço sempre muito bom R$ 22,90 Gente, olha que fofa Na cintura ela tá um pouquinho larguinha Mas se eu coloco um cinto ela fica show de bola Não é lindinha? Daquele jeans bem molinho Tô louca pra usar Mas o verão aqui tá difícil de chegar Gente Esse vestidinho aqui eu me apaixonei Gente Eu já gosto da cor amarela E ela é de modelo ciganinha Que tá super na moda agora Aí dá pra usar tanto com o cintinho dele mesmo Desculpa porque tá amassado pra caramba Esse tecido aqui a única coisa que eu não gostei dele É que ele é amassado demais Amassado pra fazer o que né Mas o modelinho dele é muito lindo Olha, ele é um vestidinho curto Aí Aqui ó, manguinha 3 quartos Ele tem essa aberturinha assim aqui na frente Você pode usar tanto com o cintinho dele Ou colocando um outro cinto que você tem Que você gosta Não é bonito? Lindinha essa peça aqui da Forever 21 E essas outras que eu tenho aqui gente São todas da Bibi Porque eu sou apaixonada pela Bibi Tem uma loja bem aqui pertinho de casa Aqui em Boston Mas algumas peças que tem aqui Que eu comprei lá Não tem aqui nessa loja Então não é tudo que eles fazem pra cá Como em Nova York as lojas são bem maiores Eles levam pra lá né Esse aqui é um cropped branco Simples Mas o que eu já imaginei pra ela É usar com umas joias bem grandes Uns colares bem bonitos Branquinha Uma cor que nunca sai da moda né gente Essa aqui tava na promoção Ela é uma degote V Bem longa Arrachada dos lados E ela tem dois tecidos Ela é de lãzinha na parte de trás E aqui na frente Ela é esse tecido todo molinho Transparente Que eu Ai eu fiquei comendo Mas ele é bem caidinho assim A tecido que não amassa Então eu tô louca pra fazer um look com esse aqui também Pra mostrar pra vocês Ela fica linda no corpo gente Linda Essa peça gente Olha Eu sou apaixonada por jeans Mas jeans com cintura alta Eu creio que eu nunca tinha usado Mas quando eu provei Eu não sabia que iria ficar Tão legal como ficou Então eu comprei ela Ela é de cintura alta Só que ela é também Ela é flare Ó Essa aqui também tava na promoção Tá gente Ela tava com 40% Não me falha a memória Mas eu também já tirei O preço dela E ela tem aquele elastano Que deixa Bem certinho no corpo Tô louca pra usar Sem contar que a cor do jeans dela Tá linda né gente Olha só Lindo 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 Tem um flare aí ó Super na moda Não pude deixar de comprar Essa aqui também Gente Eu fui olhar Pensei que era só uma calça preta normal Você olha assim Não dá nada né Só que no corpo Você não tem ideia Como essa calça fica Ela é Flair também Só que o flare dela gente Ela é aberta Olha só Na perna Então quando você coloca na perna Na hora que você caminha Vai aparecer o sapato Que você está usando Eu já fiz algumas fotos com ela Se vocês Clicarem aqui ó Já vai lá pro blog Eu já fiz um look com ela Que ficou lindo 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 Então ó Se você não viu ainda Corre lá depois E vê esse look Gente Eu fiz ela com Esse cropped aqui Que também tem o mesmo Formato de manga Tá vendo? Porque ela é Larga E a estampa dela Vai certinho Com a calça Tanto com a jeans Que eu provei Até que a jeans ficou bonita Mas eu gostei mais com a preta Devido aos tecidos Que seriam bem leves Eu creio que com a preta Ficou mais bonito Do que com a jeans Vai lá dar uma olhadinha Depois no blog Ficou lindo Outra peça que eu comprei Gente Foi esse macaquinho branco Que eu olhei na vitrine Não achei ele muito interessante Mas eu provei Eu quis provar alguma coisa branca Eu queria um macaquinho também Ele fica simplesmente Deslumbrante no corpo Gente Eu tô assim Louca que esse tenha Pesquente Porque ainda tá frio Porque eu tô a fim De usar essas peças Essa aqui não estava Na promoção É da coleção nova Da Bibi Tem bolsinho na frente Aí ela tem esse tecidinho Aqui transparente também Que eu já falei Que eu esqueci o nome Disso aqui Mas ela fica caidinha Assim Fica bem cinturadinho Tem o cintinho dela também Pro verão agora Com a pele bronzeada Vai ficar lindo Outra peça que eu comprei Também foi esse aqui Gente É um shortinho Pink Ela tem esse detalhezinho Que parece que é uma saia Em cima da bermudinha Ela é de cintura alta Mas ela é muito curta Veste super bem também No verão Vai ficar Show de bola E claro que não podia Faltar um topzinho Né gente Porque eles tem Cada top Um mais bonito que o outro Eles tem na loja Então eu comprei esse aqui Toda trabalhadinha Nas costas Porque eu tenho Várias peças Eu tenho várias camisas E várias blusas Que são abertas Assim nas costas E com esse top aqui embaixo Vai ficar bem legal Agora a peça que eu tô Perúca pra usar Gente É essa aqui Quando eu vi Eu peguei a primeira Que eu vi Né claro Ela também é daquela cor Off white Que não é nem creme Nem branco Parece que tem uma cor Isso no corpo Fica a coisa mais linda O tamanho dele é bom Porque o tamanho é único Então serve pra quase todas as pessoas Mas é uma peça linda gente Olha aqui É um colete todo de franja E termina com essas bolinhas Aqui assim ó Nossa Isso aqui eu tô louca pra usar Com uma bermudinha jeans No verão Essa aqui é a cara do verão Toda trabalhada Depois eu vou fazer o look E colocar lá no vlog também Então ó Se você ainda não se inscreveu lá no vlog Vai lá e se cadastre Pra ficar por dentro de tudo gente Esse brinco também gente Eu comprei na Bibi Então é isso gente Essas foram as peças Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Dê um joinha aí Compartilhe com seus amigos E não se esqueça gente De subscrever no canal Subscreva Deixe seus comentários aqui abaixo Deixe suas sugestões de vídeo E assim a gente possa estar interagindo ainda mais Muito obrigada por ter passado por aqui Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau